Eu estou aqui com o Guilherme, que transforma, faz projetos especiais para transformar o nosso pós-consumo ou o nosso lixo em objetos que não são lixo. Conta aí, Guilherme. Isso aí. Bom, a nossa empresa, ela trabalha, a gente chama de engenharia circular, então a gente desenha novos produtos a partir do que não tinha mais uso. Geralmente resíduos pós-consumos complexos, que a gente chama, que mistura muito material ou que ele é mais difícil na sua formulação. A gente vive fazendo essas brincadeiras aí. Tipo a fralda. Fralda. A fralda é um item bastante complexo. Fralda. Fralda. Eu não quero ter filho porque eu não quero gerar a fralda descartável, mas parece que tem solução. Tem. Foi legal que foi uma solução que nasceu dentro de uma parceria com uma universidade, no caso com a Universidade de Mackenzie, onde a gente criou um programa chamado Adóximo Cientista, então a gente bancou o mestrando de uma aluna e trouxe esse programa, que é um programa da sociedade. É mais confortável, obviamente, você usar uma fralda descartável de toma de pano, ela é mais fácil de usar, mas o resíduo que gera é muito complexo. Você tem polímero, você tem celulose, você tem um gel superabsorvente lá dentro. Ou seja, gente, é o seguinte, a fralda é feita de vários materiais. A gente, quando a gente está usando um produto, às vezes a gente não pensa nisso. Mas o fato da parte de fora ser uma coisa, a parte do meio ser a celulose e ainda ter esse gel, torna a reciclagem muito difícil. Fora os resíduos, tipo cocô, xixi, que também você tem que tratar de uma outra maneira. Então, por isso que ele fala que são produtos complexos. Exatamente. Então, a gente, junto com a Universidade, a gente desenvolveu um sistema de descontaminação do material e separação desses produtos. Então, o que é orgânico vai acabar indo para ser fertilizantes no mercado agrícola. E o sólido, que é a celulose, e o plástico viram plástico de novo. E a gente está desenvolvendo produtos, lixeiras e várias outras partes plásticas para voltar para a sociedade com uma percepção de valor diferente. Hoje ainda está em teste? Não, a gente já está escalando, a gente está com uma planta já fazendo esse trabalho. Já estamos coletando em algumas creches em São Paulo. A ideia é expandir isso para outras. Quantas toneladas de fralda são descartadas no Brasil por ano, você sabe? Em toneladas são... Ou em unidades? Não, o que a gente pode falar é que a fralda já é responsável por 3,5% de todo o resíduo que é gerado no Brasil. Isso é um 3,5%. Só em São Paulo são 18 mil toneladas de resíduos gerados por dia. Por dia, 18 mil toneladas de resíduos por dia. 3% disso é fralda descartável. Dá mais ou menos 10% dá 1 tonelada. Quase 1,8 toneladas. 1 tonelada, é isso? De mil toneladas por dia seria fraldas. São mil toneladas por dia. Mil toneladas, é porque 18 mil toneladas. Quase mil toneladas por dia. Fralda descartável que a gente usa quando é bebê e a gente usa quando fica na terceira idade. Então, um ser humano consome em torno de 3.800 provas em toda a sua vida. Então, assim, cada um de nós vamos consumir 3.800 provas. Tipo puxado. É isso aí. E aí aqui é um mini laboratório de reciclagem que tem uma máquina de moer, tem uma máquina de fazer o filamento, que é isso daqui. Que depois que você moe o plástico, você derrete junto com matéria-prima nova. Sempre tem que ter matéria-prima nova. E ele vira esse filamento. E aí aqui tem um teste de coisa com uma impressora 3D, é isso? Exato. A gente quis construir uma mini fábrica de reciclagem que ela simula exatamente uma fábrica industrial. A nossa planta fica no Paraná. É aqui, é onde a gente desenvolve todas as soluções. E a gente quis construir uma fábrica dentro do ambiente de universidade. A gente adora essa troca de informação acadêmica com a empresa. Acadêmica com a visão no longo prazo. E empresa com a visão resolver para ontem. Então, isso tá dando um samba legal. E aqui tem todos os materiais e equipamentos necessários para você desenvolver solução. Então, daqui sai de tudo. A gente briga aqui, é uma gincana diária para desenvolver solução. Porque a gente faz muita besteira. O ser humano adora fazer besteira. O ser humano é infinito. Ele trabalha com infinitas possibilidades. E infinitas gerações de lixo. E infinitas possibilidades para pessoas que querem resolver o problema. Mas uma coisa muito importante que eu tava passando com o Guilherme Corpões é o seguinte. A reciclagem no Brasil é menos de 3%. Todo o nosso lixo é reciclado. E a reciclagem, ela usa matéria-prima nova. Ela usa água, ela usa energia. E muitos dos processos de reciclagem geram resíduos, né? Pra você reciclar, aquilo gera um outro resíduo. Então, a única saída que a gente tem como humanidade, gente, é reduzir e é repensar as nossas compras. Porque a gente, como consumidor, tem um poder de compra pra falar pra indústria assim. Eu não quero cápsula de café assim. Eu quero que a cápsula seja biodegradável, por exemplo. Eu não quero mais garrafinha one way. Então, só a gente, como consumidor, tem esse poder. E as indústrias estão dispostas a fazer. Mas elas precisam entender o que a gente quer. Senão, a gente vai ter transformado o planeta em grande aterro sanitário ou lixão a céu aberto antes da gente conseguir escalar essas soluções que são bem complexas, envolvem dinheiro e envolvem um pensamento no pós. Mas quando, na verdade, a gente deveria ter o pensamento no antes, né, Edu? É, todo lixo é um erro de projeto. Se tem lixo, é porque teve um erro. A natureza não tem erro. Você fala sempre isso e a gente acredita muito nesse processo. E aí também a gente entende que, obviamente, cada material tem o seu uso. O problema é o uso sem pensar. É um uso de produtos que não vão ter... A gente brinca muito, está falando muito sobre mexedor de café de plástico. Isso é... Um copinho descartado. Isso é um dos exemplos mais emblemáticos do ser humano. Natureza, milhões, bilhões de anos para dar petróleo. Aí a gente transforma o petróleo em plástico e a colherzinha a gente usa o quê? Um segundo, dois segundos, tá, provavelmente. Isso vai para o lixo. Então... 20% de todo o plástico anualmente produzido no mundo é usado por até 20 minutos. E a gente acha que isso termina onde? Na reciclagem que não é. Exatamente. E aí o impacto é maior. Eu acho que a gente tem que repensar mesmo tudo. O modelo de consumo, o modelo de produzir as coisas. Repensar de botar um produto no mercado novo. Vamos pensar se esse produto vai ser bem aceito na segunda vida dele, não só na primeira. E se tem uma maneira de pensar e circular, né? Exatamente. Totalmente circular, a gente pensa nisso o dia inteiro, a gente vive isso e é possível fazer. Nossos clientes não são empresas pequenas, são empresas grandes e a gente percebe que é possível fazer independente do tamanho do negócio. Obrigada. Obrigado a você, é um prazer. Bom, gente, reduzir, repensar para viver. Tchau, 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 tchau